A singela ladainha, pra virgem de Nazaré A singela ladainha, pra virgem de Nazaré Abençoa, minha santa, nossa procissão de fé Abençoa, minha santa, nossa procissão de fé Protege essa casa, onde habita o teu amor Protege essa casa, onde habita o teu amor Em Belém, é de Maria, me carece de louvor Em Belém, é de Maria, me carece de louvor Minha alma para o ar, e o meu coração de vida Meu verso marajoada, navegando das pacharas Enfitam essa ordem na prate, senhora adenida A singela ladainha, pra virgem de Nazaré A singela ladainha, pra virgem de Nazaré Abençoa, minha santa, nossa procissão de fé Abençoa, minha santa, nossa procissão de fé Protege essa casa, onde habita o teu amor Protege essa casa, onde habita o teu amor Em Belém, é de Maria, me carece de louvor Em Belém, é de Maria, me carece de louvor Minha alma para o ar, e o meu coração de vida Meu verso marajoada, navegando nas pacharas Enfitam essa ordem na prate, senhora adenida In Obrigada! Obrigado.